Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Doutrina Católica, Tradição e Magistério Meditação Fiquemos, na verdade, com o Deus Altíssimo A divisão entre os fiéis, zelosos e obedientes e os infiéis, apóstatas e rebeldes começou e a acomodação, a covardia e a necessidade de agradar aos homens não é fruto do Espírito Santo de Deus e sim a coragem e a determinação para sermos fiéis até o fim ao Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e a Sua única e verdadeira Igreja que Eles, em Sua cegueira espiritual, insistem em destruir. Contudo, é necessária a nossa fidelidade mesmo que sejamos perseguidos, ridicularizados e soframos grandes represálias No entanto, a coroa da glória estará à nossa espera Pois, ou estamos com a verdade, com o Deus Altíssimo ou estamos nas trevas, com o Pai da mentira, o rebelde Satanás Vós, pois, caríssimos, advertidos de antemão Tomai cuidado para que não caiais da vossa firmeza levados pelo erro destes homens ímpios Segunda São Pedro 3, 17 Tenho certeza que a profecia do grande Papa São Pio XII se cumpre Ele declarou Preocupo-me com as mensagens da Virgem Santíssima Pequena Lúcia de Fátima A insistência de Maria acerca dos perigos que ameaçam a Igreja é uma advertência divina contra o suicídio de se alterar a fé em sua liturgia, em sua telurgia, em sua alma Ouço a minha volta, inovadores que desejam desmantelar a Capela Sagrada destruir a chama universal da Igreja rejeitar seus ornamentos e fazê-la sentir remorso por sua história passada Dia virá em que o mundo civilizado negará seu Deus em que a Igreja duvidará como fez Pedro Ela será tentada a acreditar que o homem se tornou Deus Em nossas igrejas, cristãos procurarão em vão pela luz vermelha de onde Deus os espera Como Maria Madalena, em prantos no sepulcro vazio eles perguntarão Aonde eles o levaram? Finaliza o Papa Pio XII Por que não zelam mais pela casa de Deus? Por que nos vendemos aos homens como o traidor Judas o fez? Qual a nossa moeda de troca neste fim dos tempos? Agradar aos homens? Por que permitimos com o nosso silêncio que a fumaça de Satanás entre pela porta da frente da casa de Deus? Quando lhes silenciamos contra essa monumental apostasia a iniquidade dentro da casa do Altíssimo seremos réus de culpa diante do tribunal do justo juiz por permitirmos em cumplicidade a ação desses homens ímpios Realmente a casa de Deus virou um salão de festas, teatro e circo fazem o maior carnaval e ainda por cima acham isso perfeitamente normal nos dias de hoje Quando se denunciam com muita tristeza perplexidade e temor por tais profanações estarem tornando-se rotineiras nas paróquias muitos católicos dizem que não se pode julgar esses atos grotescos dentro da igreja Ora, senhores católicos modernistas quem vos julgará será o dono do templo Quem julgará este desrespeito dentro da igreja? Carnaval, profanação ao sagrado na casa de Deus Santo será o próprio dono da vinha Não julgamos, porém avisamos para que depois, diante do justo juiz não digam que desconheciam que seus atos eram desrespeito ao sagrado uma profanação na casa de Deus Diz na Sagrada Escritura O zelo da tua casa me consome Salmo 68, 10 São João 2, 17 Nosso Senhor Jesus Cristo disse a São Pio de Pietrelcina Minha casa tornou-se para muitos um teatro de divertimentos O que diriam os grandes santos, papas e doutores da igreja assistindo tal falta de respeito com o sagrado com o templo e a casa do Deus Altíssimo? Transformaram a casa de Deus num salão de festas com danças, churrascaria levando carne assada diante do Santo Altar colocam oferendas para deuses estranhos orixás deusas gregas ganham destaque em novenas virou circo com palhaços e etc tratando a Jesus sacramentado como algo banal E isto está de acordo com a mentalidade do homem moderno com a mentalidade do homem modernista isso lhe é absolutamente conforme Ora, é o ideal democrático que é fundamental o ideal do homem moderno para ele o poder está na assembleia a autoridade está nos homens na massa e não em Deus é a expressão de uma nova ideologia inseriram a ideologia do homem moderno nos ritos mais sagrados não não está mais no centro nem de nossas vidas nem mesmo dentro do templo onde retiraram o tabernáculo e o colocaram sei lá onde em qualquer lugar que não chame muito a atenção assim é claro é nítido que é sobre o problema da missa que atua todo o drama dos tempos atuais ao longo de todos os séculos esse tesouro precioso que a Santa Igreja nos deu que é o rito da Santa Missa canonizada por São Pio V não foi por acaso é porque nesta missa se encontra toda a nossa fé toda a fé católica a fé na Santíssima Trindade a fé na divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo a fé no sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo que jorrou pela redenção dos nossos pecados a fé na graça sobrenatural que nos vem do santo sacrifício da missa que nos vem da cruz que nos vem por todos os sacramentos essa missa é uma lição de fé indispensável para nós nessa época onde nossa fé é atacada por todos os lados precisamos dessa missa dessa missa de sempre desse verdadeiro sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo afinal é o sacerdote que oferece a missa não a Assembleia a Assembleia não substitui o Padre ela não é o centro do santo sacrifício da missa mas sim Nosso Senhor Jesus Cristo lentamente a noção protestante invadiu a Santa Igreja isso está de acordo com a mentalidade do homem moderno com a mentalidade do homem modernista isso lhe é absolutamente conforme para o homem moderno o poder está na Assembleia a autoridade está nos homens na massa e não em Deus nós nós temos que crer que Deus é onipotente crermos que Deus tem toda a autoridade crermos que toda a autoridade vem de Deus homens protestas a Deus não podemos acreditar que a autoridade vem do povo que a autoridade vem da base como que era a mentalidade do homem moderno a Santa Missa deve ser hierárquica e não uma missa democrática pois isso é gravíssimo inseriram a ideologia do homem moderno nos ritos mais sagrados e é isso que corrompe atualmente toda a igreja pois por essa ideia o poder concedido a base na missa eles destroem o sacerdócio o padre tem um poder pessoal esse poder que lhe foi dado por sua ordenação eles recebem um caráter que vai colocá-los acima do povo de Deus eles nunca mais poderão dizer após essa cerimônia que eles são homens como os outros isso não é verdade eles não serão mais homens como os demais eles serão homens de Deus eles serão homens que participam da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo participando de seu caráter sacerdotal pois nosso Senhor Jesus Cristo é sacerdote eternamente sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque porque a divindade do verbo de Deus foi infundida nessa humanidade que ele assumiu e foi no momento em que ele assumiu a sua humanidade no seio da Santíssima Virgem Maria que Jesus se tornou sacerdote eis no que devemos acreditar eis qual é a nossa fé e eis o que constitui o nosso santo sacrifício da missa é o Padre quem oferece o santo sacrifício da missa os fiéis participam certamente desta oferta de todo o seu coração de toda a sua alma mas não são eles que o oferecem o Padre quando está sozinho oferece o sacrifício da missa do mesmo modo e com o mesmo valor de como se houvesse mil pessoas ao seu redor seu sacrifício tem um valor infinito pois ele nada mais é do que o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo eis no que devemos crer tem-se acreditado atrair para a igreja as pessoas que não creem tomando suas ideias tomando as ideias do homem moderno deste homem que é o homem liberal um homem modernista um homem que aceita a pluralidade das religiões mas que não aceita mais o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo dizem e já ouvi e li muito disso não é mais possível em nosso tempo que seria preciso aceitar definitivamente o pluralismo das religiões que a encíclica com as primas sobre o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo essa encíclica tão bela que foi escrita pelo Papa Pio XI não seria escrita mais hoje pelo Papa pois bem somos da religião de sempre somos da religião católica não somos dessa religião universal como eles a chamam hoje não podemos aceitar essas coisas e pensar que estamos em grande dificuldade hoje por causa da nossa fé como isso é possível isso é algo que ultrapassa a nossa imaginação que nunca teríamos podido pensar que nunca teríamos podido crer enquanto tudo era uniforme quando a igreja acreditava em sua unidade geral quando ela tinha a mesma fé os mesmos sacramentos o mesmo sacrifício da missa o mesmo catecismo eis que de repente tudo isso se encontra dividido dilacerado alguns cristãos estão dilacerados em suas famílias em seus lares entre seus filhos eles estão dilacerados em seu coração por causa dessa divisão na igreja dessa nova religião que se ensina e que se pratica padres morrem prematuramente dilacerados em seu coração em sua alma por pensar que eles não sabem mais o que fazer ou se submeter a obediência e perder de algum modo a fé de sua infância e de sua juventude e renunciar as promessas que eles fizeram no momento de seu sacerdócio fazendo o juramento antimodernista ou então ter a impressão de se separar daquele que é nosso pai o papa daquele que é o sucessor de Pedro que dilaceração para os padres padres muitos padres morreram prematuramente de dor e disso tenho testemunhos pessoais então temos de escolher entre uma aparência diria de obediência pois não podem nos pedir para abandonarmos a nossa fé isso é absolutamente impossível e a conservação da nossa fé pois bem escolhemos não abandonar a nossa fé pois nisso não podemos nos enganar a igreja não pode errar naquilo que ela tem ensinado durante dois mil anos isto é absolutamente impossível e é por isso que estamos ligados a essa tradição que se expressou de um modo admirável e definitivo como disse tão bem o papa São Pio V no santo sacrifício da missa ora essa santa missa chamada latina ou tridentina foi canonizada por São Pio V essa santa missa onde se mantém o máximo respeito com Jesus sacramentado por isso os que vivem e mantêm a tradição não estão no cisma são eles os continuadores da igreja católica são aqueles que fazem as novidades que estão no cisma não queremos como dizem os jornais uma igreja que se move com o mundo queremos uma igreja que move o mundo a adesão a tradição entendida tanto no sentido estrito e amplo do termo é sempre o caminho certo a seguir enquanto a novidade tem sido sempre a marca de hereges em sua encíclica contra o modernismo o papa São Pio V disse para os católicos nada irá remover a autoridade do concílio de Nicea onde condena aqueles que se atrevem com a forma ímpia dos hereges ridicularizar as tradições eclesiásticas e inventar novidades de qualquer espécie fonte carta encíclica Pachem de Dominite Gregs do papa São Pio X diante de tudo isso nós católicos acreditamos que as heresias do modernismo o secularismo o progressismo condenados pelo papa Pio X tem causado todos os problemas na igreja católica e estão muito vivas e ativas hoje em quase todas as partes dos sacramentos e da hierarquia da igreja a heresia do modernismo foi condenada na encíclica Pacem de Dominite Gregs pelo papa Pio X no dia 8 de setembro de 1907 que Deus nos ajude a manter a nossa fé e a manter a igreja católica com seus ensinamentos de sempre peçamos isso sobretudo a Santíssima Virgem a São Pedro e a São Paulo no dia de hoje solicitamos a Santíssima Virgem Maria que é a Mãe de Deus e Nossa Mãe sua Santa Intercessão e peçamos para São Pedro e São Paulo manterem em nós a fé em Pedro sim temos a fé em Pedro temos a fé no sucessor de Pedro mas como diz muito bem o papa Pio IX em sua Constituição Dogmática sobre o Pontífice Romano o papa recebeu o Espírito Santo não para estabelecer novas verdades mas para nos manter na fé de sempre eis a definição dogmática da infalibilidade pontifical feita no momento do primeiro concílio do Vaticano pelo papa Pio IX e é por isso que estamos persuadidos de que mantendo essas tradições manifestamos o nosso amor a nossa docilidade e a nossa obediência pelo sucessor de Pedro Salve Maria Senhor dai-nos a fortaleza dos mártires em nome Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Angelus Domini Nunciavit Maria e do Filho e do Filho e do Filho e do Filho de Filho e do Filho Ave Maria Grazia Plena Dominus Tecum benedicta Amém.